Hi kids, how are you? Como vocês estão? Tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a relembrar um pouquinho dos animais que nós já aprendemos na semana passada e vamos aprender o nome de outros animais, tá certo? Então, vou botar aqui na tela e vocês vão poder acompanhar. Então, hoje nós vamos aprender sobre farm animals. Farm animals são aqueles animais da fazenda, são os animais que moram no sítio, na fazenda e aqueles que geralmente a gente não pode criar na nossa cidade, né? Em muitos casos. Se for uma cidade muito grande, não tem como a gente ter. Mas, vamos lá. Então, aqui nós temos a figura de vários animals. Alguns a gente já conhece o nome, outros a gente vai aprender hoje. Então, o primeiro animal que nós temos é o duck, que é o pato. Duck. O segundo animal, horse, que é o cavalo. Horse. Depois, nós temos pig, o porquinho. Porco, pig. Depois, nós temos hen, que é a galinha. Tem muitas pessoas que criam galinha nas suas casas, mesmo morando na nossa cidade. Depois, nós temos fish, que é o peixe. Fish, esse a gente já conhece, né? Mas, existem dois tipos de fish. Aquele que mora em aquário e os peixes dos rios e maros. Depois disso, nós temos rooster, que é o galo. Então, olha, muito cuidado para não confundir rooster com hen. Ó, esse é o rooster com a crista, com o rabo bem maior. E aqui nós temos hen, que é a galinha menorzinha, certo? Depois, nós temos dog, que nós já conhecemos. Então, o dog é um animal que dá para ter tanto no sítio, na fazenda e em casa. E também cat, que também é um animal que podemos ter na fazenda ou na nossa casa, no sítio ou na cidade, tá bom? Então, vamos aqui para a atividade de hoje. A primeira página que vocês vão fazer é a página 85. E aí, no livro de vocês, embaixo de cada figura, vai ter um nome, dois nomes. E aí, vocês vão ver qual é o nome correto para cada animalzinho e circular, certo? Na página 86, a gente tem essa figura com uma criança com vários animals. Então, você vai contar, contar cada um e colocar aqui, ó, quantos cats, dogs, parrots, birds e fish, certo? Então, ó, muito fácil, né? Tenho certeza que vocês não vão ter problema para fazer essa atividade. E amanhã, na nossa chamada, a gente corrige e conversa um pouquinho sobre os farm animals, ok? Então, bye bye, see you tomorrow!